Tô começando aqui o vídeo em um lugar diferente, colocando roupa pra lavar. Sabadão, né gente? Dia de lavar roupa. Se bem que aqui não tem essa de dia de lavar roupa não, todo dia é dia. Né? Nunca vi sujar tanta roupa. É que agora no verão troca bastante de roupa, né? Aí suja mesmo. Lençol também, eu gosto de trocar quase todos os dias. Vocês trocam sempre o lençol? Com que frequência? E tem ali também o forro de cama, que eu gosto de colocar quando a Goku vai subir na cama, né? Que ela gosta de ficar com a gente. Às vezes, tamo lá, mexer no celular, aí tem que forrar pra ela ficar. Então a máquina tá cheinha já. Então, gente, eu não sou uma pessoa assim, obcecada, com produtos. Que usa um produto pra roupa branca, outro pra tal, toalha, nada disso. Eu nem separo roupas, pra falar a verdade. Só quando é alguma roupa assim de sair, que é um tecido que estraga, aí eu coloco nesses saquinhos. Né? Agora a roupa normal, do dia a dia, toalha, lençol, vai tudo junto. A menos que tenha muito lençol pra lavar, né? Toalhas. Aí eu separo. Do contrário, tudo junto. Produto também, eu não uso uma variedade grande, uso só os mesmos, que é o sabão líquido. Eu não gosto do sabão em pó, que às vezes sobra grumos nas roupas, né? Então eu só uso sabão líquido. Nossa, coloquei muito. Não é tanta roupa assim? Gosto mais dessa marca. Testei o Ariel, não gostei muito. O brilhante eu também gosto. Uma marca mais barata e é boa. O amaciante que eu uso é esse aqui, hipoalergênico, porque eu sou uma pessoa extremamente alérgica. Sério, gente, eu sou muito alérgica. Então o normal... Quer ver? Deixa eu pegar aqui o outro. Esse aqui é o normal, né? Um comum, um baratinho. Eu tenho que colocar muito pouco, muito pouco mesmo, porque senão me ataca a alergia. E... E eu não gosto de não usar nada, nada. Então eu comprei esse aqui, que eu posso colocar um pouco mais. Mas até esse eu não coloco tanto. Vamos colocar aqui. Um pouquinho mais que o outro, pelo menos, gente. É tão ruim ser alérgica, né? Eu sou alérgica a perfume, cheiros fortes. Eu nem compro perfumes. E eu gosto de usar esse vênish, que ele tira, né, o cheiro da roupa. Como eu não coloco muito amaciante, aí ele ajuda a roupa a não ficar com cheiro. E limpa também. Eu comprei o refil e coloquei aqui num pote de creme. Sou dessas. Porque o refil era metade do preço do compote. Eu falei, ai, vai esse mesmo. Inclusive, tá acabando. Eu preciso comprar outro. Porque eu não fico sem. Esse é pra roupas coloridas, então não tem perigo, né, de manchar. E é só isso que eu uso pra lavar roupa. Sem muita frescura. Pouco amaciante, né? Eu vejo as pessoas usam litros por mês. Mas, pra mim, um desse aqui dura meses. Porque eu não posso usar muito. E se for desse aqui, então, nossa, nem tem fim. Aí, o ciclo que eu gosto de lavar é o normal, o de uma hora e meia. E quando eu tô com pressa, eu coloco nesse aqui, ó. O Eco. Só quando eu quero uma lavagem, assim, melhor, de lençol, edredom, eu mudo, assim, as funções. Mas, no geral, sempre aqui, no normal. O ciclo de uma hora e meia. E quando tem muito lençol, eu aumento a centrifugagem, que acaba saindo muito molhado, se deixar no normal, né? Na programação comum da máquina. Hoje, vai assim. Aí, deixa ela ir trabalhando, né? Enquanto eu espero o Kleber chegar com os pãezinhos pro café da manhã. Ontem, eu trouxe alguns ovinhos caipiras da casa dos meus pais. E nem passei aqui pro dispenser. Eu uso esses daqui, amores, de 6, porque você, geralmente, quando vai usar ovo, usa 1, 2, 3, máximo 4, né? Então, eu não via necessidade de ter aquele porta-ovos grande. Eu acho, assim, bem mais prático. Porque aí, você não fica nisso de, ai, coloca o ovo e tira. Coloca e tira da geladeira. Eu gosto bastante desses. Eu comprei, é, 6, 12, 24... Comprei 5 pra colocar 30 ovos. Que, geralmente, eu compro 30 ovos, né? Do senhor que passa vendendo. Mas, faz um tempinho que eu não comprei. Porque eu tenho comido mais os caipiras que eu trago da casa dos meus pais. Olha isso aqui, gente. Que ovos lindos. O que eu mais gosto é esse aqui, da casca verde azul, que eu falo. Muito lindos. Tem esse aqui, o marronzinho. E esses daqui são das galinhas garnizé, sabe? Galinha garnizé, aquela galinha bem pequenininha. Olha o tamanho desses ovos, gente. Dá uma bocada só. Eles são gostosos pra cozinhar, esses ovos de garnizé. Vou ter que colocar em outro lugar, os pequenininhos. Será que vai caber aqui? Vamos tentar? Ah, até dá pra deixar aqui. Vou deixar. Fica mais fácil. Aí eu vou pegar outros que já estão na geladeira, que é o que eu vou fritar agora pro café da manhã. Esses daqui estão fresquinhos, eu vou guardar. Olha, deixa eu mostrar quantos ovos caipiras eu tenho mais. Tem aqui. E aqui. Esses são os que estão mais antigos, então eu vou usar agora pro café. Ah, eu amo ter esses ovos caipira em casa. É saúde, é saudável, natural, né? Sem muitas coisas. As galinhas são alimentadas com comidinha natural. Milho, folhas. E aí que os ovos ficam melhores. O Kleber já deve estar chegando. Então eu vou colocar água pra ferver pro meu cafezinho. Porque pão francês, fresquinho, cascudinho, combina com o quê? Com café preto. Na correria, assim, às vezes, no dia a dia, eu não faço café coado. Eu uso café solúvel com leite, né? Mas quando dá tempo e eu consigo, eu sempre dou preferência a um café passado na hora, né? Um café coado, tudo de bom. Vamos ver se eu vou acertar o tempo. O tempo de fazer o café com o tempo do Kleber chegar. Gente, o Kleber acabou de chegar. Vamos ver se o pão tá fresquinho? Ai, ai, ai. Vamos ver. Ah, tá. Olha a casquinha dele. Hum, que delícia. Pão fresquinho com ovo frito. Amo. Ou pode ser com requeijão também. Aí ele já comprou dois refrigerantes. Que não é pra nós. Que nós geralmente não compramos refrigerantes, né? É quando vem alguém em casa pra almoçar. Amanhã a nossa família vem aqui. Então, precisa ter um refrigerante de limão e laranja. Porque coca eles não tomam. E coca, né? Eu sempre ganho. Nós ganhamos do meu cunhado. Aí eu nem compro. Mas se for pra nós mesmo, eu nunca compro refrigerante. Dificilmente. Pedi pro Kleber trazer batata, né? Que do almoço de domingo precisa de uma bela maionese. Gente, dez reais o quilo ainda a batata. Ainda não abaixou. Mas tá bom, né? Aí eu compro só quando eu vou fazer alguma coisa mesmo. Já tô aqui aquecendo a frigideira. Pra fritar os nossos ovinhos. E fritar tem que ser com óleo, né gente? Não é ovo grelhado. Ovo grelhado é diferente. Vou fritar dois, que eu vou fazer só um pão pra mim agora. O Kleber quer depois. Olha, gente, a cor dessa gema. Não tem comparação. Não tem. A água do café já tá quase fervendo ali. Então vai dar o tempo exato. Enquanto tá ali fritando, eu já vou cortar o pão. Vou escolher um bem queimadinho aqui. Vou escolher um... Deixa eu escolher um pão. Esse aqui mais queimadinho, que eu gosto. Olha o barulhinho. Hum, pão daquele mercado é muito gostoso. O Kleber, eu acho que ele não vai querer ovo. Ele vai querer com mortadela depois. Ele gosta mais com mortadela. E eu vou estourar a gema. Como é pra comer com o pão, não precisa ser a gema mole. Eu gosto dela mais fritinha com o pão. Aí já vou ajeitando aqui também, pra passar o café. Tem que ser tudo rápido. Eu vou escaldar o filtro. A água já ferveu. Olha, gente. Cronometrei o tempo perfeitamente. Opa, então tá no filtro. Não tem problema. Eu ainda não coloquei o café. Escaldar o filtro é bom, porque além de você tirar aquele gosto de papel, você aquece a caneta. Aí seu café fica ainda mais quentinho. Deixa eu virar o ovo. E já vou desligar. Que já termina de chegar a gema. Vou colocar aqui o café pra fazer. Uma colher bem cheia. Eu já vou tirar o ovo antes de coar o café. Ele já chegou aqui no ponto. Olha que belezinha. Eu gosto de comer com dois ovos, quando são caipira, que eles são pequenos. E aí eu não acrescento mais nada, né? Nem maionese, nem molhos. É só o ovo mesmo. Aí eu vou coar o café rapidinho e já poder tomar o meu cafezinho da manhã. Olha que momento maravilhoso. Cheirinho de ovo frito, pão fresquinho e um cafezinho passado na hora. Coisa simples, né? Do dia a dia. Mas que trazem paz, aconchego. A roupa tá lá, lavando a todo vapor. O café tá terminando de passar ali. Deixa eu fazer uma maldade aqui com vocês. Olha que gostoso esse pãozinho. Não apareceu muito a gema. Vou cortar de novo. Aqui aparece melhor. Uma delícia, gente. Vamos tomar café da manhã? Vou começar a fazer o nosso almoço aqui com a linguiça, gente. Como demora um pouquinho mais, né? Eu não vou fazer hoje assada na airfryer. Tava aqui passando uma aguinha nelas. Já tirei todas as cordinhas, né? Aí, gente, muitas vezes eu faço na airfryer. Só que tem um outro modo que eu gosto de fazer no fogão que é a cebolada. Aí é diferente, sabe? Ainda tá com uns fiapinhos aqui? Que isso? É linha. Então, aí você coloca aqui a linguiça e uma frigideira rasa de preferência, né? E coloca a água. Água até quase cobrir. Aí eu vou deixar aqui cozinhando em fogo alto até essa água secar e a linguiça começar a fritar na própria gordura. Aí podemos acrescentar a cebola. Enquanto a linguiça vai ali cozinhando, já vamos fazer o arroz, né? Duas xícaras. Ultimamente eu tenho feito só duas xícaras para o almoço e janta e tem até sobrado. Amor, está tão calor, né? Não dá vontade de comer esse tipo de comida normal. Aí a gente acaba comendo outras coisas, algum lanche, fruta, né? Algo mais refrescante. Esse calor, comida quente, assim, não dá muita vontade. Você come só para não ficar tão fraco. Mas na verdade dá vontade de outras coisas. Coisas geladas, macarrão gelado, salada de macarrão. Aí, vamos colocar o arroz para cozinhar. Para vocês verem como eu estou cozinhando pouco, tinha aquele restinho de alho que eu mostrei outro dia e ainda sobrou. Ainda vai dar para fazer o arroz hoje. Só tem que pegar uma espátula que dê para raspar. É o último alho pronto que eu tenho. Mas ontem eu já coloquei de molho e descasquei um montão. Aí hoje eu vou triturar e fazer o meu tempero. Esse tempero dura mais de um mês, amores. Fica muito prático para o dia a dia. Tem pratos que eu gosto, né? Do alho fresquinho, é gostoso. Mas para fazer um arroz, temperar um feijão rápido, esse aqui ajuda muito. Agora acabou. Agora acabou de vez. Aí eu já vou aproveitar e lavar aquele pote, porque eu gosto dele que ele veda bem, não fica cheiro de alho na geladeira, né? Você ter tempero pronto tem isso. Tem que tomar cuidado para não pegar cheiro na geladeira. Aí essa tampa era de um outro pote e ela prendeu melhor do que o original. E aí ficou super vedado. Por isso que eu gosto de colocar o alho nele. Então, esses dias quentes e... Após a dengue, né? Você fica meio estranho que nem esse cheirinho de alho que eu adoro eu não estou me importando. Vou colocar aqui o arroz e pegar a água. Essa panela aqui é baixinha mas eu gosto dela para fazer arroz. Eu costumava fazer naquela preta mas ultimamente tenho usado bastante essa. Esse é um jogo de panela bonito mas eu não acho ele prático a alça, sabe? Tem que ficar pegando com aquele silicone para o dia a dia não é tão prático. Colocar aqui o sal a água da linguiça já está fervendo. Eu coloquei no fogo forte pode ser no fogo alto porque a nossa intenção é que só cozinhe a linguiça e seque a água. Arroz encaminhado e linguiça adiantada. Agora é só colocar o feijão para ferver. Gente, faz tempo que eu não faço salada de repolho, sabe? O repolho estava R$12,00 a unidade aí eu não compro. Agora já abaixou. Esse aqui eu paguei R$5,99 aí tudo bem, né? Tirar essas folhas de fora aí eu levo lá na casa dos meus pais para as galinhas essa parte que está feia. Eu compro as coisas quando elas estão na safra na época, sabe? Ah, eu me recuso a pagar certos valores. Mas está fresquinho, está bonito agora. Mas não que eu seja ignorante, sabe? Eu não reclamo, tipo ai, está um absurdo o preço, eles deveriam baixar. Eu sei que é por causa do clima, da seca. Eu só não compro quando eu acho caro, mas eu não fico falando assim mal, falando que tem que abaixar. Eu não gosto, sabe, das pessoas que são assim, ignorantes. Ah, deixa eu pegar um saquinho que eu vou guardar já dividido. Igual, gente, acabei de ler um comentário aqui no canal no último vídeo, né? Que eu contei que estava com dengue. Aí teve uma pessoa que falou assim, nossa, depois que vocês foram para o Brasil vocês ficam doentes toda hora. Como assim, né? Dengue é um inseto que te pica e no Japão não tem, aqui é um país tropical que tem. Não tem nada a ver, tipo, ai, está no Brasil, está ficando doente. Nós estamos picados por um inseto. Eu achei tão ignorante, sabe, a pessoa falar isso. E muita gente, a maioria das pessoas que aparece falando assim, são descendentes. Eu vejo pelo sobrenome. e eles querem tudo que é no Brasil falar mal. Tipo, só o Japão presta e o Brasil não presta, sabe? Eu não suporto esse tipo de pessoa, gente. Sério, não suporto. É, tem muita gente que é assim, sabe? Vai pra fora, daí já acha que é japonês, acha que é americano, mas nós somos brasileiros. Eu gosto de ser brasileira, eu gosto do meu país e parece que a pessoa não pode ter a opção de morar aqui, né? Se morou fora e voltou pra cá, nossa, tem algo de errado. Até ficar doente quer ser picado por um inseto. É muita ignorância, né? Mas enfim, né? Tem todo tipo de gente nesse mundo. É, eu vou ralar aqui o repolho que eu gosto dele bem fininho. Aí eu vou virar pra tentar mostrar pra vocês como ele sai. Vamos ver. Esse ralador é bem pequeno, né? Como vocês podem ver. Ele é pra ralar repolho mesmo. Esse eu trouxe do Japão. Não é que eu não goste do Japão, né? Eu gosto, o lugar que eu morei tantos anos, tem tantas coisas boas, mas o que eu não gosto é da pessoa querer desmerecer o nosso país. Ah, isso eu não suporto. Tanto que eu nunca desmereci nem o nosso país quando eu morava lá e nem lá por morar aqui, né? Cada lugar tem suas vantagens, desvantagens. Aí é só você saber aproveitar o que tem de melhor em cada lugar. Olha que bonito esse repolho. Hum, bem fininho. É super prático esse ralador. Eu tô ralando um quarto de repolho, mas esse um quarto já vai dar pra almoço e janta de salada, que rende bastante, né? Quando você rala assim fininho. Salada de repolho rende. Ele só encolhe quando você faz assim, refogadinho, aí não rende muito. Eu só cortei e tô ralando, mas depois eu lavo e deixo ele de molho. Eu gosto de deixar de molho no vinagre, que aí ele fica com um sabor mais suave, sabe? Não fica aquele sabor forte do repolho e nem tão duro. Eu gosto que ele fique mais molinho também. É, gente, agora muitas perguntas e comentários, assim, eu tô respondendo no vídeo, que aí é como se a gente estivesse conversando, batendo um papo, né? Tem coisa que não dá pra eu ficar respondendo todo mundo comentário, que é, às vezes, comentários repetidos, né? Aí eu prefiro fazer assim no vídeo, que aí já passa pra todo mundo a informação. Igual coisas que me perguntam muito, ah, onde você comprou isso? Onde você comprou tal coisa? É, muitas coisas eu trouxe do Japão, né? Porque como eu morei lá, minha casa era montada lá e eu tenho coisas de lá, então não tem como eu falar. Já coloquei aqui o repolho de molho na água com vinagre e vou deixar ele aqui até terminar de preparar a linguiça, que, aliás, já secou a água, então eu posso adicionar as cebolas. Cebola, bem a gosto, eu gosto bastante. Vamos colocar toda aqui, são quatro cebolas médias. E aí você vai fritando até dourar a cebola, a cor que você gosta mais. A linguiça também vai dourar um pouquinho, né? Ela já tá cozida, porque secou toda aquela água, né? Algumas partes até douraram. Mas à medida que você for fritando aqui com a cebola, ela frita mais e chega no ponto perfeito. Dá pra ver que eu gosto de cebola, né? Olha, a quantidade de linguiça e a de cebola tá igual. Então, agora, já escorri a salada, só falta temperar. Tempero básico, limão, azeite, sal e pimenta. O arroz ficou pronto. feijãozinho também, feijãozinho também, já esquentei. E aqui, a linguiçinha cebolada. Se quiser deixar fritar mais a cebola, dourar mais a linguiça, pode. Mas, pra mim, esse ponto já tá maravilhoso. Olha o barulhinho da cebola fritando. Vamos almoçar? Almoçinho simples, mas delicioso. Pós-almoço por aqui, tá um calor daqueles. Então, esse barulhinho, vocês já sabem, né? É o ventilador. Resolvi fazer um bolo, tipo uma torta de banana, que eu estou com quatro bananas super madurinhas ali na geladeira e não podemos perder, né? Sem falar que eu tô com vontade de comer bolo de banana, aí vou unir o útil ao agradável. Vou aproveitar as bananas que estão ali, né? A ponto de estragar. E vou matar a vontade de comer um bolinho gostoso de banana com canela. Vou começar aqui peneirando o fermento e a farinha. Essa é uma receita de bolo de banana com iogurte. Nunca fiz. Vou testar. Aí já conto pra vocês se o resultado vai ser satisfatório, né? Uma colher de sopa de fermento em pó químico. Aí eu vou coar. Só vou coar a farinha e o fermento. o resto tudo bater no liquidificador. Exceto as bananas, né? As bananas serão fatiadas apenas. Pronto! Esse passo é bem importante pra que o nosso bolo fique levinho. Vou deixar aqui de lado pegar o liquidificador. Aí já vamos colocando os ingredientes aqui. Deixa ele bem aqui. Vou colocar os ovos primeiro. Assim eu não tenho aquela preocupação, né? Que eles possam estar estragados. São três ovos. Ovos grandes. E como sempre, perfeitos. Só aquela vez que eu comprei o do mercado e eram aqueles ovos melhores é que vieram estragados. Deve ter menos saída, né? Vou tirar já a farinha daqui pra abrir espaço. Peraí, gente. Pronto, assim fica mais fácil, né? Aqui no liquidificador, então, já coloquei os ovos. Vou acrescentar o açúcar. Açúcar é uma xícara e meia de chá. O açúcar tá empedradinho. Eu não uso muito açúcar aqui em casa. É só mais pra fazer receita mesmo, sabe? Esse é um hábito que eu nunca tive de consumir muito açúcar. É que eu não gosto muito de coisas doces. Eu gosto mais de salgado, sabe? Café mais amargo, não muito doce. Uma e meia de açúcar. Aqui eu já vou colocar um pouco de essência de baunilha. Essência de baunilha é a gosto, não tem medida. Mas eu gosto muito no bolo de banana. Um copinho de iogurte natural. Esse que é o diferencial da receita, né? Vou bater no liquidificador com o iogurte e tudo. O que mais vai, gente? Deixa eu dar uma conferida. Deixa eu dar uma conferida aqui, porque, né? Bom, ovos, açúcar, óleo, óleo, o iogurte, a farinha, canela e baunilha a gosto, fermento, a banana e só. Tá faltando óleo. É 3 quartos de xícara de chá de óleo. Aí, eu sempre coloco um pouquinho a menos, sabe, de óleo, pra não ficar tão pesado. Aqui, só bater. Gente, o cheirinho dessa mistura aqui que eu bati com o iogurte fica muito bom. Eu gosto, né, de cheiro de iogurte. Aí, agora, eu vou adicionando aqui, né, a mistura peneirada, farinha e fermento. E eu faço sempre assim. Coloco um pouquinho e misturo. Coloco mais um pouco e misturo. Assim, não tem o risco de empelotar a massa. E eu não quero colocar canela aqui na massa, não. Só por cima. É, o iogurte, ele dá uma leveza diferente na massa. Estou com grandes expectativas pra essa receita. Ah, deixa eu pegar uma pitadinha de sal que eu sempre gosto de colocar nos meus bolos. Faz diferença, viu, gente? É pouca coisa, mas faz toda a diferença. Já tô quase terminando aqui de colocar a mistura do liquidificador. Aí, agora, eu vou dar uma misturadinha mais consistente pra dissolver os gruminhos. Pronto. Já vou adicionar o restante todo. Deixa o liquidificador aqui, pro Kleber lavar depois. Eu não gosto de lavar liquidificador, gente. Eu costumo me cortar na lâmina. Sou bem desastrada. E a nossa massa tá quase boa. Olha só. Pronto. Tá pronta a massa. Ela fica com uma consistência bem diferente por conta do iogurte, hein? Aí, vamos untar aqui a forma com desmoldante. Mesmo sendo um bolo reto, desmoldante é vida. Facilita, né, nossa vida na cozinha. Então, vamos usar. O que tem pra facilitar tem que ser usado. Será que foi pouco? Vou colocar mais um pouquinho. Agora, eu acho que deu. Agora, eu acho que deu. 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 Outra coisa bem chatinha pra lavar, né? Pincel de silicone com óleo. Senhor. Então, vamos despejar aqui toda a massa. E não, eu não esqueci de cortar a banana. Eu já vou cortar aqui direto. Estou usando uma forma grande que eu não quero que fique aquele bolo tão alto, sabe? Eu quero que dê pra sentir mais uns pedacinhos de banana. Então, eu estou fazendo nessa forma mais espaçosa, digamos assim. Deixa eu espalhar um pouquinho aqui a massa. Olha o estado dessas bananas. Super madurinhas. Ou eu uso agora, ou ia acabar perdendo, né? Coloquei até na geladeira desde ontem, porque já não ia dar mais. Então, eu já vou tirar aqui da casca e colocar diretamente no bolo. Aquele método bem simples. Mas que funciona. Só que o problema de fazer assim é que a mão que eu toco na banana eu tenho que lavar. Eu sou dessas. Vou colocar esse pedaço assim. Eu tenho quatro bananas. Vai dar na conta. A última banana. A última banana. Hum, deu certinho, hein? Nem faltou, nem sobrou. Só vou dar uma reposicionada aqui na banana. E pra finalizar, né, vou abrir esse pacotinho de canela. Vou colocar bastante canela. É, às vezes, eu gosto de polvilhar com canela e açúcar. Mas essa massa, ela já é doce. Achei a massa doce, então não vou colocar açúcar. Só canela. Que banana e canela, né? Combinação perfeita. Perfeita. Bastante, hein? Bastante canela. Pra deixar a casa com aquele cheirão gostoso. Prontinho. Agora é forno pré-aquecido a 180 graus por uns 45, 50 minutos. Até sentir aquele cheirão de bolo assando com essa canelinha. Vai ficar bem intensificado o aroma. Eu nem tinha aparecido aqui hoje. Então, vou aparecer fazendo o quê? Provando o nosso bolinho, né? Claro. Vou pegar um pedaço aqui com bastante banana. Eu sempre falo que eu não sou a pessoa que gosta muito de doces. Mas, às vezes, eu tenho vontade de comer um bolinho simples. Como, por exemplo, banana, fubá, chocolate. Né? Aí eu preciso fazer. Então, vamos experimentar aqui? Hum! 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 Perfeito! Maravilhoso! Só vou fazer uma ressalva. Se tivesse mais banana, ia ficar melhor ainda. Porque eu gosto quando ele fica bem bananudo mesmo, sabe? Aqui você consegue sentir bem o bolo e a banana. O Clever gosta sim. Mas eu gosto que ele tenha mais banana ainda. Só que só tinha quatro. Aí ficou dessa maneira. Aí eu vou pegando as partes ali do meio, onde tem mais banana e menos bolo, que dá tudo certo, né? E eu gostei muito da massa com iogurte. Ela fica mais úmida, sabe? Bem molhadinha. Maravilhoso esse bolo. Aprovado. A próxima vez, eu vou deixar comprado mais bananas. Aí faço mais caprichado. O problema é que toda vez que eu vou fazer bolo de banana, eu só faço quando eu vou aproveitar a banana que sobrou. Dificilmente eu penso assim, ah, eu vou fazer bolo de banana, vou comprar banana. Isso nunca acontece, só quando sobra, né? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu comentário pra gente interagir. Aquele like que ajuda demais a fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, ah, se inscreva, que nós sempre temos muitas novidades. Um grande beijo e até os próximos vídeos!